Um homem foi morto por quase 15 disparos de arma de fogo. Essa execução foi registrada na varanda da casa da vítima na cidade de Medina. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala desse caso violento com a gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite pra você e pra quem tá em casa acompanhando o MG Record. Olha só, de acordo com a polícia militar, este crime foi na região central da cidade e a vítima é Janício Monteiro de Souza, de 56 anos. Conforme o boletim de ocorrência, ele estava na varanda da casa dele conversando com outro homem quando, de repente, escutaram vários disparos de arma de fogo. Então, a testemunha que estava com a vítima correu para dentro do imóvel e chamou por socorro. Então, quando voltou, encontrou Janício caído na varanda. O SAMU chegou a ser acionado, mas constatou a morte dele. Então, a polícia isolou a área e a polícia civil realizou os trabalhos de perícia. Foram constatadas pelo menos 14 perfurações de balas espalhadas pelo corpo. Ainda no local, a perícia recolheu projéteis de vários calibres, o que sugere que mais de uma pessoa atirou contra Janício. E, após todos os procedimentos, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Teófilo Ottoni. A perícia recolheu um aparelho celular que passará por análise. Até o início desta edição, a autoria e a motivação para este assassinato não haviam sido informadas. Saulo. Nossaetzung. Uma mudança ou uma mudança.